Amigo, se você é instalador de ar-condicionado, já deve ter utilizado uma ferramenta como esta aqui, né? Para fazer o furo e passar a tubulação, que é a serra-copo diamantada. Mas você conhece elas? Sabe informações que vão te ajudar a fazer o seu trabalho? Então vem comigo que eu vou passar algumas dicas e informações importantes sobre serra-copo diamantada. Eu tenho algumas aqui no canal, que são as serra-copo diamantadas de algumas marcas. Temos diversas e você encontra elas na loja reparadorraiz.com.br Então já dá um pulinho lá no nosso site, que vai ficar na descrição do vídeo e primeiro comentário, para você encontrar as opções que nós temos. Bem, aqui eu vou te mostrar primeiro a serra-copo diamantada da Firtac. Esta serra-copo tem o diâmetro de 60mm, que é a espessura do furo que você vai fazer, o tamanho do furo. A serra-copo, ela compreende em três partes, tá? Ela tem primeiro o corpo, que é essa parte aqui, ó, onde vem, olha só, essa parte. Vem aqui a parte diamantada. O corpo da serra-copo, desta serra-copo, tem 60mm por 50mm. Só que os 50mm que informa nas serra-copo, é a medida desde aqui, ó, este ponto, até a fixação da haste, até esse ponto. Quando, na verdade, a área útil, que no caso é a parte interna da serra-copo, que é a quantidade de sedimentos que vão sair da parede, né? Quer dizer, o tamanho do furo que você vai fazer, né? O quanto você vai conseguir entrar na parede. Não tem os 50mm, tá bom? Ela tem em torno de, esta aqui, 38mm. Então, se você pega uma parede aí de mais ou menos 12cm, que é 120mm, você vai precisar fazer, pelo menos, retirar a serra-copo pelo menos umas 4 vezes do furo para conseguir atravessar 120mm. Tá bom? No caso, 12cm, 120mm. E esta aqui tem 38mm de área interna útil. Então, este é o corpo da serra-copo, que é onde vem a parte diamantada. Neste caso, esta parte diamantada aqui, ela tem de espessura 2,5mm, de espessura diamantada. E tem aqui, ó, o tamanho, a altura da área diamantada de, ó, esta aqui, esta aqui da Fertac tem 8mm. Então, tem 8mm de altura de diamante. Esta da Fertac, ela tem uns pequenos furos aqui, ó. Estão vendo? Com as cavidades que vêm aqui na serra. Isto é para poder facilitar a saída da poeira. Só que, em contrapartida, né, é quando você está furando, essas cavidades aqui podem acabar batendo em alguma coisa, numa ponta de tijolo, ou em alguma coisa que possa haver no furo, por exemplo, um ferro. Eu prefiro serras-copo que são lisas, sem esses dentinhos aqui. Mas, algumas, você encontra com esses dentes. Então, este da Fertac tem 3 dentinhos. Aqui, ó, a serra-copo, ela tem um encaixe para a haste, que é essa parte que vai na parafusadeira, né. Esta haste tem 150mm e para encaixe em mandril. Agora, já vai uma dica aqui sobre a haste e a fixação no mandril. No caso, você que utiliza a parafusadeira, quando você encaixa ela aqui, ó, e aperta, deixa eu apertar. Tem algumas situações que você está fazendo o furo, ela solta. Já aconteceu com você? Coloca aí no comentário se já aconteceu com você de ficar soltando. Para evitar que isso aconteça, ó, quando você apertar na sua parafusadeira, olha só que dica bacana. Dê um leve toque no sentido contrário até fazer um estalo, que ela vai ficar travada, ó. Pronto. Dê um pequeno estalo, pronto. É uma forma de ficar travada. O mandril vai travar com isso, evitando que ela fique soltando quando você for fazer o furo. Tá bom? Então, pega essa dica. Agora, eu vou soltar e mostrar uma outra serra-copo. Então, agora mais um detalhe importante aqui da parte da haste, né? Quando você gastar já a sua serra-copo, descarte somente o corpo. Não descarte a haste. Porque se você comprar da mesma marca, você vai continuar utilizando a haste. Algumas marcas você consegue comprar separadamente, somente o corpo. Com isso, fica muito mais barato do que você comprar o conjunto completo, né? Então, você pode ter guardado a sua haste. A haste tem aqui, ó, a medida, né? Que é, no caso, a medida aqui da rosca. Neste caso da Fertac é M12. Rosca é M12. E, no caso, pinuguia, a rosca é M6. Então, rosca M12 do pinuguia. E aqui, pinuguia, na verdade, M6. E aqui da haste, M12. É a medida da rosca. Esta aqui é da Fertac. Agora, eu vou mostrar a vocês a serra-copo, agora, diamantada da Brascoque. Esta da Fertac. A Brascoque é uma das marcas tradicionais aí de serra-copo diamantada. Esta aqui da Brascoque também é uma com haste. Vem com haste para mandril. Haste também de 150 milímetros. Porém, esta aqui que eu tenho, lá na loja, reparado o raiz, é com a medida de 65 milímetros. Então, você vai fazer um furo um pouco maior. Da mesma forma que a outra, vem haste e pinuguia. Porém, o encaixe aqui, ó. Esta rosca da serra-copo diamantada Brascoque é um pouco maior que a M12. Eu até tenho que conferir que medida de rosca é essa, porque esta aqui, esta haste, não encaixa na da Fertac, por exemplo. Não vai encaixar em outras marcas. Então, é importante que você saiba qual é a marca de serra-copo que você está usando para quando comprar. Se tiver disponível somente o corpo, você compre da mesma marca, tá bom? Então, esta aqui é a haste da Fertac. Você também consegue encontrar essa haste aqui separadamente, mas pode ser que você tenha, por exemplo, ao invés de uma parafusadeira, você tenha, por exemplo, um martelete como este aqui, ó. Se você tiver um martelete como este, com encaixe do tipo SDS Plus, você pode estar fazendo também o seguinte. Mesmo já tendo, se no caso for o da Brascoque, uma serra-copo que já veio com haste, você consegue comprar separadamente um kit que contém a haste e o pino-guia. A haste, só que desta vez, do encaixe SDS Plus. Eu tenho aqui, ó, encaixe SDS Plus para você encaixar na outra ferramenta. E assim você utilizar a mesma serra-copo, que no caso eu vou pegar esta aqui, ó, mesma serra-copo, só que desta vez com, com agora o seu martelete perfurador, rompedor, né, com encaixe SDS. Agora, lembrando, mesmo que você tenha um martelete como este aqui, ó, nunca utilize na função martelete. Jamais utilize a serra-copo na função martelete. Você deve utilizar somente na função furadeira, tá bom? Ou você vai estragar a serra-copo, vai quebrar a parte diamantada. Então, sempre serra-copo na área de furadeira. Agora, lembrando que você também precisa respeitar os limites, né, indicados pelos fabricantes. Os fabricantes indicam uma rotação mínima de pelo menos 500 RPM e rotação máxima de 3.000 RPM, tá? Agora você também tem a opção de serra-copo de maior tamanho, né? Quer dizer que o furo você vai conseguir aproveitar, né, continuar furando por um período maior. Um furo maior. Consequentemente, você vai fazer menos furo. Vai precisar ficar retirando menos vezes a broca do buraco para retirar a alvenaria que vai estar aqui dentro. Esta aqui é uma serra-copo, é o corpo da serra-copo, que é vendido separadamente. Temos lá no site Reparador Raiz de 100 milímetros. Então, significa que uma parede mais ou menos de 12 centímetros, a parede tradicional, né, de alvenaria, você vai conseguir fazer com esta serra aqui, retirando ela apenas uma vez. Duas vezes, duas passadas, você já fez o furo, já atravessa a parede. Esta aqui tem a medida de 65 milímetros o diâmetro da serra-copo e 100 milímetros aqui na parte do tamanho. Lembrando que o tamanho de 100 milímetros é somente daqui, da parte diamantada até esta parte. Enquanto que a área útil real, né, da serra-copo, como por exemplo esta, é de aproximadamente 85 milímetros. No caso, 8 centímetros e meio. Em torno de 8 centímetros e meio, um pouquinho mais, é a área útil desta serra-copo. Da mesma forma que as outras, ela tem espessura da área diamantada de 2,5 milímetros, só que a altura, no caso da Brascoque, tem uma altura de 7 milímetros da parte diamantada. Agora, vejam que esta serra-copo da Brascoque não tem aqueles cortezinhos, ó. Estão vendo? Ela é completamente lisa. Particularmente, eu gosto de serra-copo que sejam lisas. E aí, evita aquele travamento, né, que acontece quando bate em alguma coisa aquela parte dentada. Embora trave também, quando você está furando, perfurando, e você acaba inclinando a ferramenta. Aí o corpo da serra-copo, ele trava na parte da alvenaria. Então, sempre procure manter uma boa direção. Sempre na mesma direção, sem inclinar para nenhum lado. Se você quiser um vídeo aí, passo a passo, furando uma parede, né, dando as dicas, e fazendo um vídeo de como se deve utilizar uma serra-copo diamantada em uma parede de alvenaria, coloca aí no comentário. Você quer esse vídeo? Sim ou não? Então, olha, da mesma forma, você coloca tanto a haste para SDS ou a haste para mandril na serra-copo. Lembrando, da mesma marca, procurar comprar a haste da serra-copo, tá bom? Isso aí vai evitar qualquer pequena diferença que possa haver na rusca de encaixe da serra-copo. Espero que você tenha gostado. Temos aí essas opções de serra-copo lá na nossa loja online, reparadorraiz.com.br. Nos visite lá e faça da sua serra-copo, caso você não tenha. E caso você tenha, faz o seguinte, compartilha lá com os amigos a nossa loja online, Reparador Raiz, ferramenta de reparador para reparador. Um abraço!